Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UTF-PR. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão. Uma progressão aritmética de razão 14, progressão aritmética, tem primeiro termo A1 positivo e menor do que 10. Mas, sabendo que um dos termos da progressão vale 37, o valor do primeiro termo é... Então, olha só, eu sei que um valor qualquer, o enésimo termo, é igual a 37. Então, se o enésimo termo é igual a 37, eu poderia dizer o seguinte. O an é a mesma coisa que a1, mais n menos 1, vezes a razão. E isso aqui seria igual a 37, que é o an. O a1 é exatamente o que eu quero saber. Então, a1, mais o n, ele fala um dos termos da progressão vale 37. Então, quer dizer que aqui é 37 e a razão é igual a 14. Então, eu poderia dizer o seguinte. n menos 1, vezes 14, é igual a 37. Se eu fizer a distributiva, eu obterei o seguinte. a1, mais 14n, 14n, menos 14, é igual a 37. O menos 14 passa para lá como mais 14. Então, eu tenho 37 mais 14, seria igual a 51. E o 14n passa para cá como menos 14n. Segundo o enunciado, ele fala, a1 é positivo e menor do que 10. Então, eu poderia dizer que a1 é positivo e menor do que 10. Então, o a1 estaria entre 0 e 10. Então, 0 é menor. O a1 não é 51 menos 14n? Posso colocar aqui. 51 menos 14n vai estar entre 0 e 10. Passa o 51 para os membros, para os outros membros. Então, nós teremos, menos 51, menor que menos 14n, menor que 51. Aqui fica menos 51, então vai ficar menos 10 menos 51, dá menos 41. Passa o menos 14 dividido. Lembrando que, ao passar o menos 14 dividindo, a desigualdade vai se inverter. Então, eu terei menos 51 dividido por menos 14. O menor vai ficar maior que n. O menor vai ficar maior que menos 41 dividido por 14. Aliás, por menos 14. Então, vamos pensar aqui quais seriam as possibilidades de n. 51 dividido por 14, a gente pode até pensar que vai ser 3 e alguma coisinha, porque se fosse 4, daria 52. Então, aqui é 3 vírgula alguma coisa menor que n. E 41 por 14 dá 14, 28, 28, 42. 14, 28, 42. Então, vai dar 2 e alguma coisa? Então, ó, entre 3 e alguma coisa, e 2 e alguma coisinha, peraí, 41 dividido por 14. Quanto que daria? 41 dividido por 14. 14 e 28 dá 2. 2, 2 vezes 4, 8, 9, 10, 11, 3, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, para 1, 13. Então, os 2,9 dá quase 3. Então, e aqui é 3 e alguma coisinha. Então, entre 2 e alguma coisa, e 3 e alguma coisa, só tem uma possibilidade. Ou seja, o n valerá 3. Se o n vale 3, eu posso substituir esse n encontrado aqui. Então, nós obteremos que a1 é igual a 51, menos 14, vezes 3. Então, a1 é igual a 51, menos 14 vezes 3, dá 42, 51 menos 42. E 51 menos 42 será igual a 9. Então, a1 é igual a 9 e corresponderá à alternativa E.